Oi kayak... Não viu que eu li sonha fofa! Se chama meu rosto bruto! Ai eu não sei que vou... Mas vai demorar tanto assim porra... Tá filmando? Tá filmando hein carai! Tá vendo no banheiro cara! Vai me matar... Para viu... Para! Olha lá para a câmera o safado! É somente! Ai carai que eu fiz... A gente tá querendo mais. Vem cá, só no lugar. Quem não foi? Quem não foi? Não desifica, a gente fica lindo! Uh, garujita! A gente tirou o vestido já danado, é? Descresce, desiste aqui. Essa é gorraquinha, só. Não desiste na hora. O que é? Se eu não derrubo no vídeo, se eu não derrubo aqui já, é doido. É um... puxado? Eu não me lasco aqui. Oh, bicho! puxado, vai pera! Não, é pera a barriga, amor! Ah não, é pera a barriga! Não, é pera a barriga, amor! Não, não te pera a barriga! Não há pera a barriga, não... Não é pera a barriga! Não dá a internavar aqui! Tá filmando? Tá? Tá filmando mesmo? Vai colocar no Face? Vai fazer isso? Não precisa? Mano, você vai perder assim no... Não, não é muito diferente. É, sem o nosso empaísio, nós vamos... Nós vamos em mãos muito diferente. Agora segura e põe mão muito diferente. Não, não tem mão aí embaixo. Seu mamãe, o menino vai lá, vai lá. Eu não tenho que passar fome. Seu mamãe vai lá, agora eu quero o Marcos. E o... Olha que eu gosto. Aqui, ó. Olha o... Eu vou fazer um quarto. Vou fazer um quarto. Eu vou fazer um quarto. Eu vou fazer um quarto. Saiu, querido? Tchau, tchau.